Fala galera do meu canal, cheguei aqui para mais um vídeo. Gente, o vídeo de hoje é mais um respondendo inscritos, isso mesmo. Hoje eu trouxe uma dúvida interessante, né, de uma inscrita aí relacionada a umbigo. E se você caiu aqui de paraquedas, tava pesquisando, ó, não se esqueça de se inscrever, galera. Tem muita gente que tá me assistindo, mas não se inscreve. Eu entendo que às vezes a pessoa só vem aqui, pesquisa, descobre o que quer, vai embora. Pô, ajuda aí, galera, porque muitas vezes você tem essa dúvida hoje, aí você acha que depois não vai ter mais dúvida. Ah, foda-se, não quero mais. Mas assim, ajuda a gente que faz vídeo no YouTube, é muito interessante você se inscrever, ficar, assistir, né? Não só vem assistir quando você tá precisando, sabe? Tem muitos outros conteúdos interessantes que às vezes você que só entra aqui pra tirar uma dúvida, você não sabe dos outros conteúdos que eu tenho, tá? Eu tenho vários tipos de conteúdo. Tem um conteúdo aí de react, onde eu tô reagindo a piercing, reagindo a tatuagem, enfim. É, tenho vídeos aí de passeios, de viagens que eu faço quando eu tô de férias. É, óbvio, eu preciso gravar mais vídeos diferentes também pra vocês. Ou seja, tem uma grade de conteúdos aqui diversas, então às vezes você acha que eu só gravo esse tipo de conteúdo. Não, tem vários outros aqui, por isso que eu convido vocês a se inscrever, conhecer um pouquinho e ficar. Eu sei que vocês vão gostar de mim aí, do meu conteúdo. E deixa nos comentários aí também se você se inscreveu, se tá gostando, se tem alguma dúvida ou enfim, tem algum feedback pra deixar pra nós. E é isso, tá? Decidi fazer esse convite porque eu quero muito que vocês fiquem aqui comigo. Toda semana tem vídeo novo. Então é isso. Bora pro vídeo. Rapaz, é a vinheta. Vamos lá, já tô com a dúvida em mãos. Quem deixou a dúvida de hoje foi a Giovana Alves, ela colocou assim. É, cara, uma bela dúvida. É minha segunda vez que furo umbigo e ele não cicatriza de jeito nenhum. Fora que ele começa a rasgar, fora a marca que sempre fica. Será que é o material da joia? Hum, uma boa dúvida, hein? Uma bela dúvida, como ela falou. Vou te responder agora. Seguinte, galera. Pelo que eu vi aqui, ela acabou de falar que é a segunda vez. Então, vamos lá. Gente, o umbigo é uma região aí muito complicadinha pra cicatrização. Ele é basicamente parecido com a região da orelha, né? Pela forma em si da região, né? Da pele e tal. Óbvio, a parte do umbigo é um pouquinho mais mole, mais molinha do que aqui. Mas na dificuldade de cicatrização, ele é parecido com essa região. Por quê? Porque são regiões que tem bastante, que a pessoa tem muito movimento, que às vezes leva muita pancada no local. Então, assim, primeira coisa que eu já alerto vocês. O perte de umbigo, eu nunca recomendo vocês fazer mais de duas vezes. Ou seja, fez uma vez, tem que esperar a pele voltar ao normal. Ou seja, vocês têm que esperar a pele regenerar, né? A pele, supondo, você fez um piercing, ele rejeitou. Quando ele rejeita, né? Muitas das vezes, quando rejeita, tem várias questões que fazem o piercing rejeitar, tá? Primeiro, possa ser que o profissional marcou superficial, pegou pouca pele e aí não pegou na determinada camada correta, então acabou que ele expeliu, né? Porque, pelo que ela fala, ele começa a rasgar. Quando o perte de umbigo começa a rasgar, vai afinando, afinando e depois ele expulsa, isso ele tá rejeitando, ele tá expelindo, né? Que na maioria das vezes é a marcação aí, o cara deve ter, ou o cara ou a moça deve ter pego pouca pele, não marcou direito o local ou... Calma aí, não é só isso. Ou às vezes, eles fizeram tudo certinho, porém você consumiu muita bobeira, comeu muita bobeira, muito alimento gorduroso, comeu muito lanche, muita pizza, enfim. Isso também faz ele expelir, tá? Tá, cara, eu não como lanche, eu tenho uma vida mais saudável, ok. Também pode acontecer de expelir, se você não tiver muito cuidado com ele, ou seja, usar calças apertadas, né? Roupas apertadas, tipo calça, bermuda, enfim. Tudo que você usar, que estiver agarrando ali o pierce, sim, isso também vai fazer com que ele expulse. Por quê? Porque você vai fazer muito movimento em cima do local. Não pode. A sua mãozinha suja, ficar tocando o pierce, também vai fazer ele expulsar, tá? Por quê? Você vai estar sempre levando bactérias, sujeiras, enfim, tudo ali pro local. Isso também faz com que ele rompe, né? Com que ele faça essa expulsão. Então, assim, é uma série de coisas que faz com que o seu pierce seja expelido, ou seja, que ele rasgue, né? Então, é por isso que eu sempre falo pra vocês, pierce de umbigo, qualquer outro pierce. Gente, vocês tem que tomar muito cuidado com a alimentação, com as roupas, com as vestimentas, ou seja, na questão da roupa é mais umbigo, parte íntimas, esses locais assim. Vocês não podem usar roupa apertada, tipo roupadinhas, essas coisas. Às vezes, o profissional, tem alguns que acabam esquecendo de falar isso pra pessoa, então a pessoa faz o que quer, porque não teve a devida explicação. É por isso que eu faço esses vídeos no meu canal. Por quê? Porque tem muita gente que me chama lá no Insta, que justamente fez pierce e o profissional não falou nada, não explicou nada que ela tinha que fazer depois. Então, acaba que acontece essas coisas. Então, assim, é basicamente isso, tá? Que faz o seu pierce rasgar. Vamos lá, detalhe, você já furou duas vezes. Na segunda vez, ele fez a mesma coisa, certo? Tem que ver também se quando você furou a segunda vez, se o local já estava recuperado, tá? Tem gente que é assim, fura a primeira vez, espera três, dois meses e já fura por cima. Se você fez esse segundo furo, né? Se você furou pela segunda vez o umbigo, antes da sua pele regenerar, ou seja, antes da pele recuperar, ele vai espelir também, tá? Você fazer pierce em muito pouco tempo no mesmo lugar, ele vai fazer com que o pierce expulse de novo. Então, o conselho que eu te dou é, primeiramente, era não furar mais a terceira vez. Por quê? Porque a sua pele, ela já deve estar aí, você falou que está com manchas, enfim, cicatrizes. Provavelmente, se ela não tiver cicatriz ainda, possa ser que se você for furar pela terceira vez, se ela não tiver cicatriz, possa ser que fique uma cicatriz indesejada, né? Que vai te deixar aí com autoestima bem baixo. Ou possa ser que você já está com a cicatriz e está furando por cima dela. Isso também faz com que o seu pierce expulse. Eu sempre falo, não pode furar mais em cima de cicatriz. Ou seja, se você já furou mais de duas vezes e o pierce está com aquela cicatriz ali, pode esquecer. Não te aconselho a furar mais, porque ele não vai mais segurar. Por quê? Porque ali a pele, ela não voltou ao normal, entendeu? Você tem que esperar. Para você tentar furar por uma terceira vez, só mesmo se não tiver cicatriz no local, nem manchas e nem nada. Por quê? Porque até a mancha, isso vai fazer com que o seu pierce rejeite novamente, tá? Não é legal furar em cima de manchas, marcas, cicatrizes, enfim. Então, por isso que eu sempre aconselho o pessoal, quer furar o umbigo, fure só uma vez ou no máximo duas, tá? Não vai para a terceira que aí vai só piorar o local, tá? Sem contar que pode rejeitar de novo e você vai ficar com aquela cicatriz ainda pior, né? Se a cicatriz está menos, o que eu aconselho? Ah, cá, mas eu quero tentar. Tá? Supondo que você é teimosa e quer tentar mais uma vez. Porque na terceira vez, sabendo que pode rejeitar de novo. Eu aconselho você esperar pelo menos alguns anos sem o pierce, tá? Você tem que ficar pelo menos aí uns dois a três anos para ver se a sua pele vai regenerar total, se ela vai voltar ao normal, tá? Porque tem determinadas cicatrizes e manchinhas que depois de um ano, dois anos, ela sai, tá? E algumas pessoas sai. Então, dá esse tempo para o seu umbigo, tá? Se você já furou duas vezes aí em pouco intervalo, se quer tentar a terceira, espera um pouco. Deixa eu voltar ao normal, deixa sumir tudo aí. Se você ver que sumiu, que tá ok, aí dá para furar de novo pela terceira. Mas se não voltar ao normal, nem aconselho a furar, tá? Não sei se deu para vocês entenderem, mas é basicamente isso. O umbigo é muito complicado, né? Não só o umbigo, óbvio. Se você for furar em cima de qualquer cicatriz de pierce, vai te dar problema, tá? E quando ele rejeita muitas vezes, tem que esperar o local voltar ao normal, tá? Tem gente que não dá esse tempo para a pele recuperar. Então, possa ser que sua pele não recuperou 100%, por isso que não tá segurando também, tá? Então, é basicamente isso, galera. Eu não sei se deu para vocês entenderem. Se tiver mais dúvida relacionada à pierce, deixa nos comentários, tá? Toda semana tem vídeos novos aí, três vídeos por semana, tá? Faça o vídeo cheirando dúvida, react, enfim. Várias coisas que tem para vocês, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo.